Queria te parabenizar pelo evento que ocorreu aqui na Câmara Municipal e também queria que você fizesse um resumo do que rolou aqui para todos os nossos telespectadores. Sim, senhor. Graças a Deus transcorreu tudo bem aqui no sábado, onde tratamos da emancipação política de floresta e se fizeram presente aqui diversas autoridades, uma bela solenidade, onde tivemos a oportunidade de homenagear algumas pessoas que têm serviço prestado à nossa comunidade e entre eles aqui nós temos o Dr. Alívio, Edilson, Dr. Ariô, Pastor Souza e diversos outros que mereceram essa honraria do título de cidadão florestano. Então isso foi muito importante para mim e para todos que fazem aqui a Casa Bênis Ferraz e para a sociedade florestana de um modo geral.